Olá, aqui é o Valdir de Jesus mais uma vez, dando continuidade ao estudo do livro Quem Pensa Enriquece. Ainda falando sobre os seis medos básicos, nós vimos o... No último medo que nós estudamos foi o medo de críticas, e hoje vamos falar sobre o terceiro medo, que é o medo de doenças. O medo de doenças tem origem em nossa herança física e social, assim como os medos da velhice e da morte, pois nos leva à fronteira de mundos terríveis e desconhecidos, sobre os quais ouvimos histórias preocupantes. O ser humano teme a doença, sobretudo por causa das imagens terríveis sobre a morte plantadas em sua mente. Além disso, preocupa-se com o custo de tratamento. Vamos analisar os principais sintomas do medo de doenças. Autossugestão. Hábito de usar negativamente a autossugestão procurando e esperando encontrar sintomas de todo tipo de doenças. Hipocondria. Hábito de pensar e falar em doenças esperando descobri-las até provocar uma crise nervosa. Não existe medicação que cure essa condição. Ela é provocada pelo pensamento negativo e só pode ser curada pelo pensamento positivo. Essa hipocondria você vai encontrar muito a identificar das pessoas que têm impulso por remédio, têm mania de ficar procurando doenças, formas de sintomas de doenças em si mesmas. Falta de exercícios. Geralmente o medo de doença faz o indivíduo evitar a vida ao alivre e impede exercício físico adequado e assim aumenta o peso. Suscetibilidade. O medo de adoecer diminui a resistência física, criando uma condição favorável a toda forma de doença. Como frequência, o medo de doença vem associado ao medo da pobreza, em especial no caso dos hipocondríacos que se preocupam com a conta do hospital e o preço dos remédios. O papel de vítima. O hábito de usar doenças imaginárias para agariar simpatia. A simulação de doença serve para encobrir a preguiça pura e simples ou a falta de ambição. Excesso. O hábito de usar álcool ou drogas para aliviar a dor em vez de eliminar a causa da dor. Interesse exagerado por anúncios de remédio. Bom, o que nós conseguimos perceber? Alguns sintomas do medo de doenças, né? São pessoas que normalmente exageram, exageram em preocupação com tal doença, que estão sempre se sentindo doente por... De alguma forma, elas estão sempre procurando sintomas de doença. Então a pessoa sente qualquer coisinha, qualquer vento mais forte e já diz, Ah, eu vou pegar um resfriado, se pega um sol eu vou... Se vai pegar um câncer, não sei. Enfim, tem muita gente que só fala, só fala em doença. Você se aproxima da pessoa, a pessoa conhece todas as causas de doença, todos os tipos de doença. E isso, mesmo que você esteja com saúde, esteja saudável, você começa a pensar em doença, a lei da atração, a lei que diz que onde semelhante atrai semelhante, você começa a pensar em doença, seus pensamentos vibram em torno de doença, então é isso que você vai atrair, atrair doença para si. E então, se você começa a se concentrar no seu pensamento, eu estou doente, eu tenho doença, eu tenho todos os sintomas de doença, o que vai acontecer é que o quanto antes você vai de fato realmente adoecer. E a pessoa tem um certo exagero com isso, a pessoa se consome mais álcool, usa mais álcool com desculpa de aliviador, a pessoa se faz de vítima, a pessoa se torna suscetível a pegar doença. Então, por hoje era só. Se você gostou do vídeo, se você tem alguma crítica, tem uma sugestão, deixe no comentário. Se dá um gostei, compartilhe nas redes sociais. Inscreva-se no canal para ficar atualizado com os próximos vídeos. Então, por hoje é só. Fique na paz e até o próximo vídeo.